Eu vi de novo sendo esse ano, tô agora na área, tamo aí tentando dormir. Acabei de editar vídeo, mas como que vou dormir, véi? O cara tá arrumando o canto feito. Ele acabou de dormir, velho. Dois minutos, virou pro lado. Olha essa porra. Pega a visão. Acordei agora, galera. Meio dia aí, ó. Pega a visão. Calor lá fora. Você não tem noção do calor que é aqui na gringa, né, cara? Em Chicago, principalmente no lugar que a gente tá. Tamo dormindo aí com o ar ligado 24 horas. Nosso mustangão tá aí. Vou fazer aquele primeiro treino. Aquele primeiro treino em jejum, né? Não é porque eu não estou de dieta que eu deixo de treinar. Eu treino todos os dias, né? Tenho que treinar pra ter esse gasto calórico. Senão eu vou voltar daqui obeso, né? Vamos iniciar a dieta somente em agosto. Então, pelo menos treino tem que ter todos os dias. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. Será que a pandemia tá aberta hoje? Dia 4 de julho, cara. Tem que ver isso agora. Eu vou ver no Google Maps. Mas estamos preparados, né? Nós vamos fazer a bruxaria. Nós vamos com o termogênicozinho aí da Hot, né? Cafeína da Growth. O Beto tá pra dentro e partiu. Não, 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 não. Não pode ser. Não pode ser. Eu parei. Também. Furou orelha, cara. Já tava furado. Mas senhor, esse bruxo compra onde? Comprei aqui. É caro isso aí? O que que é? Ah, não lembro quanto que eu paguei, não. É ouro? Esse negócio aí vai custar um dólar, cara. Caralho, Alex dos Anjos usando bruxo. Caralho. Caralho. Caralho, velho. Dá quase 100 reais ainda, não? Ô, Torg, não tem nenhum outro atleta aí pra gente pegar e fazer um trampo com o carro? Que brinquinha foda. Não, agora foi demais. Arranaram pra vocês, não, viu? Fabi aí, tá acordado. Acordaram agora? O que que foi? Não. E o pré-treino, ela dormiu ou rompou? Puta que parou. Eu não consegui dormir, não. Gente, por que aquilo? Eu virava pra um lado, eu não consegui dormir. Sério. Eu tive que levantar e falar, meu Deus, você precisa dormir. Que Deus abençoa. Não, você tá doido. Comecei a ter pesadelo e acordava de novo. Deus abençoou, meu. É verdade. Mas você viu quem roncou, né? Eu não vi não, eu não vi não, eu não vi não. Eu ouvi. Ele pegou e fazia assim, ó. Tá bom. Meu telefone. Ó, roncando, imagina. Que roncando, mano. Ainda bem que eu tava cansado, eu nem vi depois, mas porra. Ai, ai, ai. Mas brinquinho não, hein, pá? Ah, você tá querendo colorar. Ah, assim também, é por isso. Não, velho, não. Rapaz. Se eu furar aqui, dá pra furar a orelha aqui na gringa? Põe penduradinho assim. Tem também, aí. Rapaz. Aí, tá vendo? Ele fala pra furar. Dá pra furar aqui na gringa? Dá, a Fabiana que furou do Alex. Não, meu Deus, não faz tempo. É, pô, tem que... Não, 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 não. A fura aí. Quantos graus aqui, velho? Ó. Meu Deus. 34, 35, cara. 35 graus. Tô indo fazer um treinozinho ali, gastar caloria. Tô em jejum ainda. Tô em jejum também? Tô. Ah, você comeu pizza lá, eu vi. Não, comi não. Comeu não? Ah, meu Deus. Que trem. Que que foi aí, pai? Sonho de consumo, academia? Ó, você tem uma academia ali com essa estrutura. Feriado ainda aqui, né? Feriado. Mas sempre, qualquer horário, horário de pico, a academia tá sempre vazia, cara. Olha isso. Dá pra você... Isso é uma grande diferença entre o Brasil. A estrutura que tem aqui, né, galera? Olha isso. E ainda eu nem fui no andar de cima. Vou gravar lá uma coisinha lá do andar de cima. Olha isso. É academia vazia. Feriadão. Tem a natação ali pra você descontrair. É tudo liberado. Você paga o pacotão, tem tudo liberado. Imagina a piscininha liberada pra vocês aí. Fazer um descontrair, né? Fazer um treinamento de cardio, treinamento até de costas mesmo, né? Trabalhando metodologias diferentes, estímulos diferentes na piscina, né? Tem a jacuzzi aqui pra fazer um trabalho diferente também, velho. E total liberdade, né, cara? Você tem aqui, não tem professor te controlando. Muitas academias no Brasil chique aí, né? Porra, você não pode... Ô, o peso aí. Ô, ó aquilo. Tá fazendo errado, mano. Aqui é total liberdade, né? Você faz, você entra na sala aqui. Se quiser fazer sozinho, você faz. Se quiser fazer lá, você faz, né? Lá na academia rica, não. Os professores já ficam, tipo, te olhando torto pra já te autocorrigir, né? Parece que a missão deles é te autocorrigir, te auto falar. Ó, isso não pode, isso não pode. Aqui não, cara. Faz o que você quiser. Olha lá. Olha lá, os caras jogando basquete ali. Né? Não tem a... Não tem cara brigando. Sua sala não pode, pá. Olha lá. Olha aí, os caras treinando aí. Legal, né velho? Outra estrutura, né? A gente jogava em quadra de asfalque de pedra, cara. Isso aqui é acessível pra qualquer coisa. Você paga 30 dólares aí e joga. Isso é simples, cara. Não é que tem nenhum rico aqui dentro, não. Isso é fácil, né? Olha os caras com a boina do 50 cento aí. Os caras gostam. Boinazinha. Então eu vou gravar lá em cima no segundo andar pra vocês, ó. Estrutura, mano. Legal pra caralho. E eu, como amante da musculação, né? Mano, eu valorizo pra caralho, velho. Não desvalorizando a minha academia de quebrado. Obviamente que não. Mas, cara, ó. Você tem disponível a academia dessa, ó. Lembrando que a academia não faz campeões, né? Se você realmente não tiver o sangue, não der o sangue, né? Sua evolução aqui será zero se você não tiver sangue no ouro, né? Mais fácil você evoluir na academia de pedra se você tiver sangue no ouro do que aqui. Então a academia, só deixando claro, né? Não faz campeões, né? Mas, porra, você tem sangue no ouro, tá na dieta, tá na hormonização. Então a academia dessa disponível, cara, tudo potencializa, né? Tudo potencializa. É uma fórmula, né? Igual a do sorvetão aí de física, né? É, dieta mais treino, vezes academia, vezes foco, mais isso, mais aquilo. Vai te dar o resultado de zero a dez. Sendo dez o shape perfeito. Oito, o shape mais ou menos. E zero, o shape do Toguro, que tá aí. Aonde a dieta tá zero, né? Aonde você, vamos lá, uma fórmula onde você multiplica e a dieta sendo zero, você zera totalmente a equação, né? Se você entende aí de matemática e física vai entender o que eu tô te dizendo. Então vamos fazer um treinozão agora, meramente pra queimar a caloria. O segundo treino vai ser depois da pesagem do Alex, onde vamos gravar pra Grof aí um treinozinho. Um treino diferente aí, metodologia que o Ciro, né? Que é o treinador do Alex, seria um personal trainer, trouxe da Alemanha esse treinamento e vai tá no canal da Grof, velho. É só conteúdo de qualidade, né? Treinamento que a gente vai fazer depois do canal da Grof veio da Alemanha essa metodologia? Metodologia alemã. Foi desenvolvida por um alemão, né? E depois um americano também desenvolveu com um protocolo diferente. Mas esse treinamento é um treinamento basicamente alemão. Então, vamos aí, né? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Treinar mais ou menos um... Só por queimar caloria, realmente. A escolarização tá vindo, hein, Ciro? Sem tomar nada. Você acha que você tá bem, Togudo? Dá uma olhadinha ali, ó. Dá uma olhadinha ali. Você acha que você tá bem? Você acha que você tá bem? Fala aí. É? Fudeu. Você acha que você tá cheipado, Togudo? Fudeu. Também não. Mostra aí, mostra aí. Apaga o vídeo, apaga o vídeo. Acabamos de treinar, na real, né? Você veio só passear, né, velho? A gente acompanhava. Acompanhei, acompanhava. Você fez um treininho de trícepsis. Trícepsis de boa, tranquilo. Só gasto metabólico. É só pra dizer que veio pra academia. Gasto de quem? Qual é o gasto? Metabólico. Aonde que você gastou alguma coisa? Pô, cara. Gastei energia ali, velho. Ah, para. Pelo menos com as 200 calorias foi, pô. Foi. Então, essa é a ideia. Tô em jejum. 200 foi de você andar do carro até aqui, né? Não, pô. Depois eu meço aqui na minha... Na minha... No meu... Apple Watch. Então, finalizamos um treinozinho em jejum. Nada muito pesado, né? Academia... Mano, disponível é foda, né, velho? Então, vamos comer. O único problema na gringa, né? Estamos no hotel, não estamos em casa. É comer. Então, não é impossível... Não, não é impossível, né? Mas é dificultoso você manter uma dieta aqui na gringa, né? Então, vamos comer o quê, gordinho? Vamos comer o quê? Chiponho? Vamos chiponho mesmo. Arroz e frango e apimentado. Bora. 4 de julho aqui nos Estados Unidos. A galera vai ter fogos, né, mano? A galera toda reunida aqui. Subi lá, velho. Bora. Vamos ver. Até a gente achou que tava acontecendo alguma coisa, né? Algum tiroteio, algo do tipo. Mas olha que legal, velho. Felizão conhecer novos ambientes aí, ó. Chicago River. River Wall. Ah, não foi só aquilo de fogos, foi? Tocou um pouquinho de fogos e a galera tá indo embora? Meu. Acho que não, acho que não. Vamos pra lá ver essa porra. Pode ser isso não, né? Caravizão, velho. A galera tá indo embora? Só foi aquilo de fogos mesmo? Não era dez horas? A galera vindo remando no barco, velho. Mas olha lá. Isso aqui é o River... Como que é esse River aqui? Chicago River. Chicago River. A galera vindo nos barquinhas, velho. Legal pra caralho, brother. Tô muito feliz aí de estar em Chicago. Principalmente nessa data aqui, conhecendo um pouquinho da cultura americana, né? Eles valorizam demais essa data, né? 4 de julho. Tamo no centro de Chicago, velho. Não sei se vocês sonham de estar aqui um dia, né? De estar presente, tá? Ver um pouquinho da cultura americana. A cultura americana que é, porra, é... Elite do mundo aí, né, velho. Eu fico muito feliz de estar presenciando isso, né? Já fui o sonhador. Já quis estar aqui, né? E hoje realizar esse sonho de estar aqui, né? Cada vez que eu viajo, cada viagem nova, cada vez que eu piso no meu país, Estados Unidos, é uma conquista. Eu falo, caralho, eu consegui, consegui. E tamo aí, velho. Né? Ó, só realizando sonhas, né? Feliz. E tudo isso graças a vocês, mano. Vocês têm uma grande parcela aí. Vocês, principalmente minha mãe e Deus, né? Têm dado saúde, né? E luz pra eu chegar onde eu tô hoje, velho. Tá vendo todo mundo com sorvete na mão. Mó vontade pra sorvete, velho. Sorvete do... Sorveteiro dos filmes, né, velho. Muito clássico os filmes, né? Totalmente clássico, né, cara? Pô, tá... Lembra a infância essa parada, né, cara? Lembra a... A minha, né? Você é criança, a minha infância. Mas não tinha não de sorveteiro, pô. Não, não tinha, mas os sorvetes eram sorvetes sem infância, cara. Nossa, galera, cheguei no hotel, né? São 1h30 da manhã, daqui a pouco tem competição, né? Tô cobrindo aí a competição da Lex dos Anjos, né? Tô sendo bem produtivo, bem cansativo também. É difícil produzir pro meu canal, produzir pro canal da Growth. Três vídeos aí pra Growth todos os dias, né? Então eu tô editando um videozinho pra vocês aqui. Queria pedir, sempre que ver vídeo nosso aí, mano, fideriza no comentário. Fideriza no like, mano. Isso aí ajuda demais a motivação pra eu continuar, pra eu não parar, né? Pra eu trazer cada vez mais e mais conteúdo diferente pra vocês, né? Esse vídeo ficou um pouco curto, né? Tô finalizando aqui, tá dando 11 minutos e 30. Acabei não gravando muita coisa pra vocês no meu canal. Mas eu tô produzindo muito no meu Instagram. Peço que se você ainda não é inscrito lá no meu Instagram, arrobaTogoro. Vai lá no Instagram, deixa aquele like pra nós. Valorizo demais minha página no Facebook também. Todos os links das minhas redes sociais estão na descrição dos vídeos aí. Então fideriza lá no Instagram, mano, arrobaTogoro. Só 1h30 da manhã, 5 de julho, sexta-feira. Acabamos de chegar do 4 de julho aí, feriado pesado aqui nos EUA. Pesado no sentido que eles gostam, eles valorizam, né? Então tamo junto, galera. Tô produzindo demais pra vocês. Logo menos vou iniciar minha preparação pra vocês, né? E eu vou gravar como tá meu shape, mano. Finalizar esse vídeo mostrando meu shape atual. Sempre aí atualizando pra vocês, né? E não tem ideia. O resultado é esse. Vacilou na dieta, shape foi embora. Tô vacilando na dieta faz tempo. E vamos iniciar a preparação em agosto. Então não tem como vocês me cobrarem shape sendo que eu não tô em dieta, né? Quando eu tiver na dieta, aí sim vocês podem cobrar. Tamo junto. Vê o resultado do shape aí, mano. Tamo zoado, mas... Tô triste na real pra caralho com shape, velho. Mas tamo produzindo, entendeu? Então quanto mais eu produzo, mais eu peco no shape. É difícil, mano. Manter vídeo. Quatro vídeos por dia aí. Três no canal da Growth. No meu canal. Tem canal da BE. Tem patrocinador, né? Compromisso. Faculdade. A porra toda. E manter o shape, né galera? Então... Vê o shape como é que tá aí. Então galera. Tamo aí mostrando o shape. Meus deuses. Tô comendo só besteira. Não tá tendo dieta. Né? A massa muscular tá tendo, né? Mas tá tendo muita retenção também, ó. Espinha. Tô comendo errado pra caralho, né? Tem como manter, ó. Pouquinho de hipomastia aqui, né, velho. Excesso de gordura, ó. Olha essas perebinhas. Pra se tratar, velho. Tem. Ó. Também, ó. A gordura. A gordura pra caralho, velho. É isso. Então é isso, galera. Atualizando o shape pra vocês. Né? Não tá tendo dieta. Tô satisfeito. Não, velho. Não tô satisfeito. Não tô satisfeito comigo, não, velho. Mas... Em agosto iniciamos aí. Preparação, velho. Tamo junto. Se delisa, fé lá. Sem mais. Bora bugar. Vamos ouvir pesado em agosto. Vamos bugar. Cheio. Cheio. Acompanhe. Legal que você... Legal. Vocês vão acompanhar. Nossa, tá tudo cozido, velho. Pega a visão. Tem a do céu também. Tá sequatrizando, velho. Depois do outro. Conjunto, fala assim, beleza.